Imagina que a inteligência artificial é como um carro. Algumas delas são como aqueles modelos simples, que só seguem instruções básicas. Outras são como carros autônomos que dirigem sozinhos. E algumas estão no futuro, como se fossem naves espaciais capazes de explorar além do que conhecemos. No vídeo de hoje, vou te mostrar como essas três categorias de IA, fraca, geral e super inteligente funcionam. E como elas estão moldando no nosso mundo. E tem mais. No final, vou te lançar um desafio de IA. Então, fica comigo até lá. Quando falamos de IA, geralmente pensamos em algo que parece coisa de filme de ficção científica. Mas o que pouca gente sabe é que a IA está presente no nosso dia a dia de formas que nem percebemos. Hoje, eu vou te mostrar as três categorias principais. IA fraca, inteligência artificial geral e inteligência artificial super inteligente. E vou te dar exemplos de como você usa diariamente, mas nem percebe. Vamos lá. A IA fraca, ou a ANI, é a que já está entre nós há algum tempo. E é focada em tarefas específicas. Ela não aprende fora do que foi programada para fazer. Um exemplo perfeito. Google Gemini, Siri, Google Assistant, Alexa e até as recomendações da Netflix. Eles parecem inteligentes, mas só resolvem problemas específicos. Legal, né? Mas agora, e se a IA pudesse aprender sozinha, como nós fazemos? Aí entramos na próxima categoria. A AGI, ou inteligência artificial geral, essa seria capaz de fazer qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode fazer. Diferente da IA fraca, a AGI teria a capacidade de aprender sozinha e resolver problemas complexos. Em diversas áreas, sem precisar de um programador dizendo exatamente o que fazer. Imagina um robô que aprende a tocar piano sozinho, depois aprende a pilotar um avião e, quem sabe, resolve problemas matemáticos super complexos. Ele teria essa habilidade de raciocínio geral, como nós humanos. Isso seria incrível, certo? Mas o que realmente nos dá um slupre do futuro é a última categoria, que pode ser até um pouco assustadora. E agora, a mais futurista de todas. A ASI, ou inteligência artificial super inteligente. Isso significa que essa IA seria a mais inteligente que qualquer ser humano. Imagine uma inteligência capaz de resolver problemas de uma forma que nós nem conseguimos imaginar. A ASI poderia resolver problemas globais, como aquecimento global, ou até curar doenças incuráveis. E o mais louco, ela faria isso de uma forma que talvez a gente nem entenderia completamente. Parece coisa de ficção científica, mas muitos especialistas acreditam que podemos chegar lá. A grande pergunta é, estamos prontos para isso? Então, agora que a gente entendeu como essas três categorias de IA, fraca, geral e super inteligente, estão moldando o presente e poderiam transformar o futuro, dá para perceber como o potencial delas é enorme. E olha só, o impacto dessas tecnologias ainda está só começando. Imagina só quando isso pode evoluir nos próximos anos. Mas agora, vamos ver quem realmente entendeu bem o conceito de IA. Eu vou te lançar um desafio. Deixa nos comentários em qual tipo de IA você acha que o chat de APT se encaixa. Fraca, geral ou super inteligente? Quero ver quem vai acertar. Aliás, tem tanta coisa interessante para explorar sobre como a IA pode se integrar ainda mais na nossa vinda. Mas isso, a gente deixa para continuar no próximo vídeo. Até lá. Tchau.